Oi gente, vamos trazer mais um vídeo aqui, dessa vez hoje vamos trazer mais um jogo chamado Super Mario Bros. 3 Mix, este jogo é incrível, impressionante, só que é difícil, é difícil, é nível Hardcore, né? Beleza, então vamos aqui, para você jogar com dois jogadores, pera aí, pera aí, um segundo aqui, ahn, som, vou diminuir um pouquinho o som, vou diminuir um cada um. Diminui, 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 diminui. Tá, beleza, pra você jogar de dois jogadores, ó, tem cheats também, ó, deixa eu ver aqui, nas configurações, aqui que você troca, né, o joypad, né, aqui agora eu vou configurar o controle 2, ó, vou configurar a mesma coisa que tava lá, aqui, é esse, aí depois aqui, é A, S, agora eu vou esperar, eu não sei que tá certo, mas, ok, tá, o, nós temos o Mario, Luigi e Toad, pra gente jogar, eu tô com uma forma, peraí, eu tô com uma forma, eu tô, meu controle aqui tá com uma, WTF, WTF, Ah, oixs, peraí, troca, tá, tá difícil começar a gameplay aqui, hein, enter já tá esse aqui que tem que colocar o a e o outro esse menos aqui tá vamos escolher o primeiro mundo né vamos começar aqui esse mundo aqui é o primeiro jogo do super mario bros uma diferença bem bacana que temos moedas e estrelas para pegar em cada fase muito da hora você pega todos você consegue ver o mundo secreto onde que jogo também é baseado negamente que o boss rush no final e esse colunelo com estrelas do ar é check point eu tenho a segunda segunda semeraldo da mimimi que do caos mas sim uma moeda estar uma estrela mas você pode chamar de star point é uma coisa de minha flor de fogo vai porra bicho isso muita gente que joga com luid nesse jogo uma razão que eu não desconheço eu perdi a flutuco brincando aqui tá a última aqui é tipo a rapzone que tem super mario bros só que você só tem um cano que entra né droga em passamos a primeira fase Boa. 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 Boatzatamente! Boatzmente. Boa só pra fazer uma vez. Boa! Boa, boa hora. . Boa. Boa, boa hora. Boa, Boa. Boa, boa hora. Boa. Boa, boa, boa hora. Boa, boa hora, boa hora. Boa hora. Boa momento, boa hora. , Boa. Boa Nice, Boa. Boa ½t الأ. Covam internais, bebe to go. Boa, boa hora em cima. Ini dia, voa. Boa. Boa für o V وہinista. Boa. 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 Meia da fase passadas 100%. Boa. Boa. Boa Superban ter. Boa hora, né B tela. Boa. Boa m dor do time. Boa né. PHaip o meu ξruto ver. Bora né. que chato aquele peixe pulando eu já chamo de estar todos os sacos da sua faça, tudo bem? olha uma estrela olha só, tô dando fogo aqui também olha só a música de new super mario bros peguei a primeira star foi e bora descer agora fica parado, por favor, porque não a última vez tinha morrido aqui beleza ah, peraí, tem um cano aqui pra trás que entra, que é esse aqui, esse cano não entra acho que aqui onde que tá a outra e outra moeda estrela Cosmo e Tails estão muito ficando juntos mas ela aqui no desenho de Sonic, né? porque lá no desenho da temporada, o Tails e a Cosmo, né? que vai lá pra casa de Natalex, né? e o Tails fica muito junto com a Cosmo, quase namorando, entendeu? que, 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 que boa, ae Jesus agora essa parte é chata pra caramba você tem que ir correndo, desviando os peixes ai, caramba ai, ai, ai ai, peixe for up tem mais um aqui, beleza ah, perdi já pega, pega ai, música de Super Mario Bros 3 ai, música de Super Mario Bros 3 mas essa parte aqui é chata pra caramba eu acho que a música tava cantando a primeira parte dessa fase acho que é Super Mario Band ai, 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 ai eu acho que essa fortaleza aqui tem uma sorte secreta depois eu vou dar uma olhadinha no vídeo pra ver, né? porque eu não sei todas as vezes, né? gravar de novo deixa eu dar um save e continue vambora o castelo, né? baseado no Super Mario Bros também com música de Super Mario Bros 3 esse jogo aqui é que ele tem pa... calma, né? será que essa aqui é baseada na última fase do... do Super Mario Bros? deve ser tem que descobrir o caminho certo os cantos certos não não é não é não é, não é só conseguir mesmo vambora então oi 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 sim oi 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 rapidinho hoje isso aqui é a porta do chefe o chefe diferente como está falando de jogo tem parados novos olha só é o bowser o que é o que é o que é o outro dia obrigado é mas a princesa está em Outro castelo Ah não Essa vai ser secreta não Ela já abre os dois caminhos Oxi Aquele peixe tá Oxi Aquele peixe tava louco Vamos pro peixe aqui Vamos ver como que é Tem que matar três peixes Já Já foi A gente ganhou uma Ganhou uma flor de fogo Ok Vamos aqui pra fase três Ó Temos o cogumelo A flor de fogo A folha Uma roupa de pinguim Aquele power up do Mario Land Que você fica apertando O botão de pulo e tudo O botão de martelo Que é um dos melhores power ups E a estrela E uma chave que você é pra abrir umas portas No meio do caminho aí do jogo Eu acho que no menos não Ah E fase aquática Será que a fase aquática Baseada por uma Ross Oi meu Deus do céu Sai daqui Bloober Não quero você Bloober Sai daqui Calma calma Mega Man vai assistir Fight Fazia Falando em vários jogos No meio do tempo Oi meu Deus do céu Sai daqui Beijo Sai Primeira morte Primeira morte Ai peraí calma Vai 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 Isso Isso Luide Agora tem que cuidar dos peixes Vamos ir pros peixes Na última vez Ai meu Deus do céu Calma calma O peixe me deu O peixe me trolou Ai Eu tentando feixe o jogo 5% de problemas Nesse jeito Que é difícil também Não é drama Que é O jogo tá muito fácil O ganga Não tem nem nível dificuldade Não tem nem nível Easy Hard E normal Agora é normal mesmo Agora eu vou ficar mais esperto Aqui Eu fiquei mais esperto Agora Vai Eu tô Tô mais esperto Agora E é So garotinho Isso 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 Opa 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 Caramba Do Bloober Que Que O O O O O Ah Mano É Aí Code Sacanagem Será Sacanagem Não tem Há Sacanagem Sacanagem Isso Ai É Vem É Falei Meu Do Céu Isso É Peixe Trol Um Peixe Muito Come Olha Olha Que Eu Posso Fazer Vai Por Baixo Vai Por Baixo Droga, droga! Tem outro Bloober aqui! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Não sai, sai, sai! Sai Bloober! Sai Bloober! tá nem um cano entro, mas só que tinha um que entra e eu não peguei nenhuma moeda estrela vai Luigi, corre, corre, aqui ó, primeiro aí beleza, peguei a primeira, beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Esse jogo aqui é pra emulador de nintendi Ah não, sai daqui, sai, sai daqui Eu vou falar de novo, talvez vocês não escutem muito bem Esse jogo aqui é emulador de nintendinho Aí beleza, estamos de volta na parte que eu tinha morrido Tá, beleza, passei a parte de água Ficando um checkpoint Aí Opa, aqui sim Opa, beleza Segunda Aí agora tá fácil Agora tá fácil Ó, tem uma flor de fogo aqui Será que eu vou fazer uma coisa lá em cima? Espero que não Deixa eu ver Nossa, tem moeda mesmo Aí calma Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu consegui ser um jogo muito difícil de Mega Man Chamado Mega Man Unlimited Esse jogo é muito chato, cara Principalmente quando você joga no normal É muito difícil, cara No início é um pouquinho fácil Só um pouquinho Beleza Agora que eu fiz Yes Chupa 100% a fase aquática Beleza Agora temos essa fase aqui É baseada à noite É tipo, é baseada lá no No terceiro mundo Deixa eu ver Onde nós faz a noite, né? Tá, precisa pra eu filmar uma música de O Super Mario Land É da música do Super Mario Bros 3 E esse jogo aqui tem músicas novas também Ah, estrela Eu perdi uma Star Coin Tá, mas eu quase morri Cadê o Koopa? Agora não tem como voltar mais Só assim Mas aqui não tem mais um pouco Eu vou ter que me matar, cara Ah, não Cara, eu preciso do Koopa Eu pego uma Um Star Coin Caraca Vou levar um casco comigo Ah, não Cara Oh, meu Deus Como eu doi Eu chutar casco É, agora dessa vez Eu não chutei Não Não Oita Acho que vocês estão adorando as minhas mortes, né? Vocês, eu tô Obrigada, obrigada Tô de olho em vocês Que estão achando o meu vídeo Tô de olho Tá raro de estrela aqui Ai, ai Deve caber aqui Ai, eu consegui Boa Perdi a estrela ainda Pra variar, né? Ah, não, cara Ah, não Que chicanagem Vou fazer o seguinte Eu vou dar um save Continui Vambora Lembra que eu não tô usando save state, não Tô usando, não Tô na Tô na raça Talvez lá pra frente Eu uso save state Que apertando shift Apertando, sei lá Um ou dois Tão Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Paga o brilho Do outro casco Aqui O casco do Brio Não Não Eu não quero ficar invencível eu quero o casco que eu tô fazendo comentário calan é burro, sou burro mesmo caramba, cai essa coisa aqui mano! tô usando esse vestite não, tô usando! tô tomando o sombinho na na na, lá lá! toma o sombinho Agora eu tô mudando Game over Game over Game over Logo no primeiro episódio Do mundo mais fácil da história Dos videogames Tô me fodindo Beleza, consegui na forma normal Agora eu passo a fase Deixa eu ver Esse cano não entra não Eita nois Eita nois Vem cá Eita Não faz isso Tá A gente só tá tudo com o meu lado Aqui caindo Como eu tô precisando de um controle Como eu jogo bom com o controle Um jogo melhor com o controle Sabia galera? Tchau 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 Você morre para o meme maker. Será que tem alguma coisa aqui? Uma vida. Uma vida de vida nesse jogo. E a segunda está... Ah, meu do céu. Ah, já é o fim da fase. Eu tenho que voltar um pouco aqui. Então, vou deixar essa... Fude e voa. Até bem que tem como voltar. Viu? Ah, não. É para prosseguir mesmo. Ai, caramba. A Float Fuku sumiu, né? Para variar. Float Fuku é um derby. Sabe até como baixar o jump dessa versão de Lintendinho? Vou tentar fazer aquele glitch, sabe? Aquele glitch de você ganhar aquele glitch. Ah, mano. Ai! Deu morrindo, deu morrindo. Opa. Uma estrela. Para que estrela? Estrela. Checkpoint. O quê? Acabou a estrela. Ah, mano. Tem um bicho aqui na tela. Olha. Nesse 버�rigo. Deu, deu um check. Uiiiiiii. Save, 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 save. Ai, isso que eu tenho que... O que que tem lá em cima, hein? E aí? E aí? O que que tem lá em cima? É um segredinho. Tô ligado pra esses jogos aqui. Tô ligado. Tem um segredinho. É lógico que tem um segredinho. Um segredinho do briuquinho aqui. Um segredinho. Espera, vamos dar um load stage aqui? Vamos dar um cogumelo aqui. Ai, beleza. Sai daqui, sai daqui. Aê, beleza. Cadê a última Starcon? Meu Deus, um encontro. Deve estar nesse cano. Não, 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 não. Vida da mãe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, eu não tô aguentando. Oh, não, gente. Só vem aqui. Tá, galera, eu vou ganhar um vídeo e já volto. Ai. Não, tá. Galera, eu achei onde que tá. Tá vendo essa linha aqui? Bloco. Bloco invisível. Bloco invisível, gente. Bloco invisível. Ó lá. Eu tenho que cair, né? Ai, ai. É, agora vambora. Vambora, porque eu tenho mais essas logo. Tô aguentando. Cura, que chata. Ah, toma dano. Pelo menos passa, por favor. Não passa, sem lag. Por favor. Ai, não, lag eu não entendi, né? Entendi. Não, lag, sabe? É... Uma vida. Ainda bem, cara. Tô precisando de vidas. Passamos a face 100%. Deixa eu ver. Passamos aqui. Passamos aqui 100%. Essa aqui 100%. Essa aqui 100%. Essa aqui 100%. Beleza. Passamos 5 faces 100%. E vamos agora pra mansão. Vambora aqui, ó. É a mansão do Super Mario Roach. Hum. A música é tipo o Super Mario Roach mesmo. E lá. Vamos nós de novo. Eu vou pelo menos tá save no início da fase. Porque aí eu não tô game over, né? Eu tô com medo de... Ah, beleza. Ué, calma. Porque não tem aquele fantasma gigante, né? Igual o gigante. Eita, nós. Você acusou lá embaixo? É lógico que não, né? Vamos entrar nessa porta aqui, então. Eita, nós. Que que é isso? Nossa, tá tudo branco agora. Será? Nossa, eu fiz um... Precisamos do P. Esse P aqui. Será que é o Rapunzel? Olha. Nossa, que diferente. Pode correr. Corre, corre. Corre. Eita. Vou entrar nessa porta aqui. Arrumando. Volta aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Eita, quase deu certo, deu certo, yeah, yes, eu acho que essa aqui é a saída secreta da fase, é, é a saída secreta, vamos lá, é uma casa do Toad, agora é só galera, posso dar um save aqui e roubar o jogo, olha só, ó, com cogumelo de primeira, ah, é o Bowser, esse que é baseado naquele do Super Mario, New Super Mario Bros. Win, fogo, tá, peraí, não, vou desistir de aqui, ó, união, acho que ela só tem, só tem flor de fogo, cogumelo, pode ficar assim, ó, quem tá com esse molhador não entendi, tá, save aí, ó, viu, tudinho, isso tá bom, cara, ó, aqui agora eu tenho bastante itens, Vou voltar nessa fase aqui, a mansão do fantasminha, camarada, Conseguir passar? Conseguir passar? Conseguir passar? Conseguir passar também, tudo grande, meu Deus, com a flor de frigo, vou de fogo, vou correr, vou correr, vou correr, vou passar, vamos espirhando essa fase aqui, vamos espirhando, espirhando, vamos embora, vamos embora, Entra na porta, Só vamos, só corre, só coque, E lá vamos, Agora eu tô mudando, né, agora eu tô mudando, Beleza, Aê, Peguei um cogumelo, Vambora, 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 vais, Vambora, Aí, vem que entra, Tchutu, 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 Vamos, vamo, 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 Isso, isso, vai, Corre, agora só corre, Só vai, só corre, Aqui é o início da fase O segundo Início da fase também Então não tem que ser no último O que tem aqui? Olha só! Agora é só ir pro fim da fase Pra sair do normal Vou trazer os fantasminos aqui Vou pular aqui Agora o que tem que fazer? Aventando essa porta aqui Aê! Pegamos essa... Aqui é o seguinte, pra você pegar a bandeira Tem que fazer o seguinte Correr, correr, pulou, pulou De jeito Beleza, passamos Essa fase nem foi difícil Tá, vamos com o pastelinho aqui Aí, beleza Quando entra Oita, nois Sai 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 Beleza, peguei Pulou Aí, beleza Pode entrar aqui Calma Opa, um flor de fogo Ok, vou pegar Ah tá, é pra passar assim O que é que é aquela Segura de moedas Não é nada, né? Calma 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 Isso É, checkmate Tá, nois Deixa eu ver O que tem É, uma coisa aqui Quebra Quebra Nada Beleza Beleza, tem mais uma Ah, é a terceira Mano, pode voltar Pode voltar Pode voltar Eu perdi Eu perdi a segunda Em algum lugar daqui Será que é nesse cano aqui? É nesse cano aqui Que eu perdi Ah, mano Cheganagem Corre Corre Agora tem que voltar Já Beleza Nós pegamos 5% Dessa fase Calma Ae Deve ir pra baixo aqui E GG A porta do chefe O chefe é a mesma coisa É o Bowser Tchau Bowser É a mesma coisa O chefe Ele dá as outras fortalezas Nem muda Outro Outro Crouch Tá ligado Mas a princesa Está em outro castelo Quanto quantas fases Aqui pra acabar Esse primeiro mundo Quanto três fases Pra acabar o outro castelo A fase 5 Ah, não Não Pra matar Consigo matar Ai, consegui Consegui Mas eu perdi tudo Basicamente, né Ah, mano Você pode ser chato Pra ser chato pra caramba A casa desse Laquito Eu morri nele, né Calma Aí pulou Pulou Pegou 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 Ah, mano Eu perdi o shift Também Eu não dei load Já Eu já estou roubando Não Eu já estou roubando Ai Não 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 Vou tentar dar um pause Não Não Né Amor, tem outra culpa! Eu morri! Beleza! Ah, eu não morro! Vou pegar... Aeeeee! Beleza! Espero que eu não perdi nada também! Eu não perdi nada! Ah, não perdi nada! Tocumelo! Yeah! Tocumelo! 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 Boa! Agora não tá tendo mais o Lakitu! Tocumelo! Agora vai ser a segunda fase desse mundo 4! Tocumelo! Agora uma caverna! Agora uma caverna! Ca caverna! Será que eu consigo fazer aquele glitch do Orc? Não, não consigo! Esse jogo é bom! Pula! Pula! Cumba! Olha aí, ô! Chatanagem! Jogo aqui! Opa! Droga! Peguei o Gorgumelo! Aqui até tem aquele... Coisa, né? Tocumelo! Tocumelo! Eita! Sério mesmo que vai começar a roubar o jogo! Sério mesmo que vai começar a roubar o jogo! Sério mesmo que vai começar a roubar o jogo! Sério mesmo que vai começar a roubar o jogo! Quanto número de vídeo que nós estamos aqui? Nossa, 39! Quantos que... Tem muito ainda? Deixa eu ver aqui... Nossa, tá 2 GB agora! Tá 2 GB de coisa! Quem tá no 300 aí não dá pra gravar, né? Você vê que ainda falta muito ainda! Ai, beleza! Peguei o Gorgumelo! Ah, dá pra saber que tem umas coisas vermelhas aí! Você vê que... Coisa bem... Isso que é bom, né? Isso! Vou pegar esse porão! Opa! 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 Desculpa aqui! Um vermelho também! Beleza! Opa! Calma! É sempre bom da manhã de onde que tem algum cano que entra aí! Esse cano não entra! Beleza! Olha só! Opa! 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 Ah não, é onde que eu volto, gente? Eu não acredito que eu volto aqui, mano. Ai, eu tomei uma chacanagem. Esse jogo aqui, talvez alguns episódios desse jogo aqui, vai até uma hora já. Caramba, parece esse aqui, que tá quase dando uma hora já. Ah não. Ah, meu Deus, eu odeio pular naquelas caixas de música desse jogo. Tá pior que o Super Mario World. Super Mario World é mais fácil que aquilo. Nossa, vamos ter umas um pouco mais de esperto. Vamos dar um save nem aqui. Vamos precisar fazer tudo de novo mesmo. Pronto, SESSO! Beleza. Passamos a fase Course Crier. Vamos logo, vamos logo, né? Essas últimas fases que falta. Outra fase com o Lakito. Ah não, eu já acabei de passar uma dessas. Oh, matei com facilidade. É uma facilidade com relação das pessoas. Aí, uma flor de fogo. Ah não, outro Lakito. Mas agora... Ah, matei o Lakito. Não tem uma flor de fogo. Bom, a flor de fogo. Eu vou pensar que... Ai, bem. Ai, bem. Aê, beleza. Tá muito fácil matar esse Lakito. Ai, bem. Ai, bem. Ai, bem. Meu brilquinho. Ai, meu Deus do céu. Onde que está essas tarpões? Onde que está as tarpões? Não está aqui. Parece que eu já era o fim da fase aqui. Nossa. Não, não pode voltar. Pode voltar que tem uma aqui. Vou dar uma edinha no vídeo. Ah, galera. Nessa primeira parte não tem nenhuma. Não tem nenhuma hormonal. Eita, nós. É na segunda aqui. Olha o seguinte. Tem um cano aqui que vai entrar. É esse aqui que entra. Esse cano aqui que entra. Esse cano leva para essa parte mais chata de fumar. Loco. E chamas. Vamos lá. Eita. Vamos lá. O que tem lá. Está vendo aquilo lá. Está travando por quê, galera? Porque a bateria está acabando. Então eu faço aqui que eu passo só essa fase. E pronto. Acabou o vídeo. Caramba, não está dando. Eu quero completar os mundos em um vídeo só, né? Mas não está. Beleza. Ai, ai, ai. Calma. Calma. Yes. Aqui é a outra. Aqui tem uma coisa aqui. Beleza. Leva lá para cima de mais uma parte. Cuidado com isso. E aí. O que é que? Meu Deus. Fã. Olha lá. Está vendo lá? Só vai correr, correr, correr. Não, peraí, tem um outro cano que entra aqui, eu vou pegar o último. Esse, 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 deve ser esse aqui. Não, esse aqui, esse, tem um pinteiro, sai, banha hétero, é parte de aqua, é parte de água. Meu Deus, mano. Agora não aparece o peixe, agora não aparece. Aqui, ó, 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 belezura. Boa, passamos, passamos, passamos. Vou só ir pro fim da fase. Boa, ae, passemo. Ai, beleza. No próximo vídeo a gente termina esse mundo e joga... Pode ser assim, ó, termina o mundo e depois joga um pouquinho do outro. Pode ser? Consola esse peixe aqui. Ai, foi muito fácil. Caramba. Uma estrela. Tá bom, não é melhor que nada. Vamos save aqui. Se você gostou desse vídeo, se quer ficar ou não for inscrito, clica e não se vai receber todos os vídeos novos. Deixa o seu like e tchau.